Bora meus amigos, então hoje temos aqui o nosso amigo Zé que faz anos! Vai acima, vai abaixo, vai ao centro e vai para dentro! Então vamos cantar com muita alegria, muita energia. Parabéns ao nosso amigo Zé, vamos lá! Quer ouvir? Para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, dar ao termino Zé. Uma salva de palmas, e tenha pouco de bom, porque a vida conta. Tenha muita saúde, e seja vivo também. Obrigado!